Em minha visita ao Chile em 2022, visitei a Undurraga no Vale de Maipo, uma propriedade histórica que une tradição e modernidade em seus vinhos. Estamos muito contentos em Viño Undurraga de receber a Marcelo Copelo hoje e de ter degustado nossos vinhos mais especiales. Hicimos uma seleção de diferentes líneas e a ideia foi mostrar a Marcelo o estilo de Undurraga, estilo muito associado ao origem, e também mostrar a diversidade que temos em Chile tanto de cepas como de lugares através dos vinhos de Undurraga. Eu fiquei encantado com a Undurraga, que eu não conhecia, paguei uma dívida antiga e vim conhecer essa vinha histórica chilena, que é do século XIX e que faz vinhos em vários estilos, várias gamas, desde vinhos tradicionais que vão agradar, encantar a todos, até vinhos sofisticados, na vanguarda, no que se faz de melhor no mundo. Então, tem para todos os gostos, sempre vinhos muito bem feitos, incluindo safras antigas que eu provei hoje, também me encantaram. Nos invitamos a que venham a visitar Viño Undurraga. E, bueno, Marcelo, espero que vuelva prontamente e não passe tantos anos para que vuelva aqui. Sim, verdade, verdade. Volverei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E, E aí O que é isso?